Boas pessoal, passem na loja mais dois jogos, onde é que vocês podem encontrar jogos de retro atual e os jogos que estamos a jogar aqui no canal. É uma excelente loja, tem um bom atendimento e além disso podem ajudar com o canal ou lá a comprarem jogos. Link de baixo na descrição da página do Facebook da loja. Obrigado a todos! Olá pessoal, vamos então a faixa MRX. Gameplay de Super Mario ainda vai ser esta semana. Tive aqui um imprevisto, o meu filho gravou por cima do meu seio, por isso vou ter que voltar a jogar outra vez. Por isso peço desculpa, mas vamos continuar aqui com o faixa MRX, também está para acabarmos aqui. Já tínhamos acabado aqui no canal, então vamos jogar aqui, jogámos o Silicon Valley e Galenian e agora vamos jogar Thorian. Ok, vamos lá! Vamos aqui com a nossa nave espetacular. Cyber Genetics. Sim, baby! Bem-vindo ao... MULHER PACIFIC! MULHER PACIFIC! Let's go, my friend! Está na magnífica! Wow! Yay, man! Let's fight! Ui, 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 ui... Capa está a todos mamar. Ei, pá, vejo se me adapta outra vez aqui a gameplay. Capa muda! Isso! Ei, carai! Wow, man! Turbo! Ei, carai! Tango! Only two laps to go, my friend! Legendary! Legendary! Let's speed! E aí, moço, foi um pouquinho do meu papel ali por baixo, olha, podia ter deixado de passar, não é? Eu estava ali, uma boa passadão ali por baixo, não? Yes, in the world of speed, cibergenetics, second place. It's the final lap, yes, EDF Aliens, Manel, como é que se vai? Grande jogaço, Manel, aqui na Nintendo Switch. Yes, baby, first place. It was so man, it was so first, first, first place, yes, yes, baby, cibergenetics. 3, 2, 1, 2, 1, GO! Ui, what the hell é que se passou ali, mano? Ui, what the hell é que se passou ali, mano? Ui, what the hell is that? Yes, man, cybergenetics. Only two laps to go. Only two laps to go, my friend. E aí, meu, e aí, você bateu ali contra o muro, meu, what the hell, mano? Only two laps to go. 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 I'm gonna play. I'm gonna play. F-Zero. Final lap. F-Zero. F-Zero. Quintana. F-Zero. 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 Você está chegando em 1ª! Sim, 1ª place! Não sei porquê avanaram-me todos... Eu vou ir para o raio mais velho... Eu vou ir para o raio mais velho! 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 Olha só! O que é que eu estou em terceiro? O que é que eu estou em terceiro? E aí Yes, third place Foi, foi o que foi a ciência Vamos lá ver se consegui passar aqui Esta copa, pessoal Ponto, vamos rezar Yes, fiquei em primeiro Mesmo assim Correu mal, mas fiquei em primeiro Helberg, trinta e trinta e trinta e trinta e dois pontos Yes, baby Congratulations Congratulations Mr. Kappa Games Yes New cup Unlocked Indian New Machine Missiles Subtonic Agora vamos jogar Argon Argon Zebra Genetics Fast RMX Welcome to Ice Lounge Let's go Three, two One, two, two One Go E aí Manuel, deixe-te a sinistra para a porra E aí Manuel, deixe-te a sinistra para a porra E que diste a sinistra E que diste a sinistra Eeeeeee, que cê é o cara? Eeeeeeeeee, que cê é o cara? Eeeeeeeeee, que cê é o cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? Jogarrestos Ei meu! Foi-te teu pequindo! Eu estava a ver que eu não queria conseguir passar aquilo, meu... Ia ser um bocado bonita demais Eiii meu f***, tinha que me disputar contra aquilo Eiii meu camisa man Eiii olha o gajo que acabou de rápido Passou o meu fogo, o gajo fez ali umas curvas todas malucas Storm, brutal Vamos ver se a próxima pista vai correr melhor Welcome to Storm Coast Yes Two One No No Pocaoro Cripto Vamo Cripto Vamo A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Yes, baby! CIDADE NO BRASIL 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 CAR CAR CARADON CAR CARADON Pessoal ficamos então aqui com Estas duas categorias já completas Nós vamos depois fazer Mercury & Indians Para a próxima gameplay Pessoal daqui é tudo Muito obrigado por assistirem mais uma gameplay aqui no canal da Nintendo Switch Neste caso faço MRX E a ver se faço análise Trago análise para o canal Pessoal daqui é tudo KPM's Off Muito obrigado mesmo por assistirem Vamos ter Mario a continuar O Mario esta semana ainda Pronto sobre um imprevisto O meu filho gravou por cima do meu ser Vou ter que fazer outra vez tudo de novo Também hoje para amanhã já consigo fazer isso E assim já amanhã já consigo fazer gameplay de Mario E trazer para aqui Pessoal daqui é tudo KPM's Off Espero que tenham gostado E até a próxima Fui Manel Olá pessoal aqui é KPM's Se gostarem aqui do canal KPM's Não se esqueçam de subscrever E vejam mais vídeos aqui Sérios no canal KPM's E KPM's Off My Friends Fui